Este eu vou referir-me precisamente ao ponto 15, que é a atribuição de apoio para a construção de uma sede para a Associação Janela de Abraços, Associação de Moradores e Comerciantes. Esta é uma proposta do Sr. Vereador Frederico Nunes e esta é uma intervenção que eu não queria fazer, mas também citando as palavras do Sr. Presidente, eu também não estou aqui para ser simpático no desempenho das minhas funções. Eu tenho que fazer aquilo que está certo. E, começando por falar neste ponto, eu queria dizer que a atribuição de fundos públicos a associações e entidades locais é uma prática comum e necessária para o desenvolvimento de projetos que beneficiem a comunidade. No entanto, é imperativo que este processo seja conduzido com a máxima transparência e ética, garantindo que não existam conflitos de interesses que possam comprometer a integridade das decisões tomadas. Neste contexto, a proposta de atribuição de 150 mil euros, 150 mil euros, para a construção de uma sede e uma associação de moradores mereceu a minha melhor atenção. Da análise às contas da Associação Janela de Abraços, que foram aprovadas, estas contas foram aprovadas por 14 sócios, e da consulta-ata de Constituição, que data do dia 18 de junho de 2020, revelou-se que o Sr. Vereador José Duarte de Almeida tem um proeminente protagonismo nesta coletividade, sendo o principal subscritor da Constituição desta Associação, assim como o principal condutor dos destinos da mesma, situação que coloca em evidência um claro conflito de interesses, onde o mesmo indivíduo que ocupa um cargo de decisão na Câmara Municipal estará diretamente envolvido na entidade que pretende beneficiar de um substancial apoio financeiro. E, portanto, neste caso, os cascaienses terão o direito de se questionar se a Câmara Municipal está a utilizar os recursos dos contribuintes de forma justa e transparente, ou se está, na realidade, a financiar os seus próprios vereadores, levantando sérias dúvidas sobre a ética e a responsabilidade deste Executivo Municipal. E claro que a opinião pública sobre este apoio será extremamente negativa, eu não tenho dúvidas disso, criando uma imagem de favorecimento e de falta de ética na gestão dos recursos públicos, e eu acho que é essencial que os membros deste Executivo Camarário hajam de forma a evitar qualquer situação que possa ser interpretada como um conflito de interesses, garantido sempre a perceção que as suas ações são guiadas pelo melhor interesse da comunidade e não por interesses pessoais ou de grupo. Em resumo, e para terminar, a proposta de atribuição de 150 mil euros para a construção de uma sede de uma associação fundada há quatro anos por um vereador da própria Câmara parece-me moral e é meu dever apelar a que se retire esta proposta ou então irei naturalmente votar contra esta proposta em defesa dos princípios éticos e da integridade na gestão dos fundos públicos. Muito obrigado.